É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu é E como ficar rico se nós E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz A camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu é Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu é E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu é Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu é E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu é Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tens... Como ficar rico se nós...